E vocês já pensem na piada que vocês vão pedir também, quem for pedir, umas duas, três aí, que até aquele cara lá tem uma piada boa. Ah, você me contou aquela piada, pede aquela, eu conto aqui. É boa. Tá, vamos lá então. No três, hein? Três, dois, um... E gente, está começando aqui em Santo André, no Hilários, mais um Vocês Pedem, Eu Conto! Eu gosto assim, de gente animada, pessoas não falsas assim, eu gosto disso. Alguém quer pedir uma piada, levanta a mão, olha lá, aquele senhor lá no fundo, dá um zoom na cara dele aí André, só pra gente pegar um negócio que precisa ser mostrado desse homem. Se você contar aquela do padre lá vai agradar, hein? Qual? Peraí, peraí, vamos fazer de conta que você não sabe. Você não pode começar assim, senhor. Né? Eu não te conheço. Então vamos lá, sente. Sente. Isso. Como é que é seu nome? Israel. Israel. Você trabalha aonde? Tem uma banda de baile. Tem uma banda de baile. Como chama a banda? Faixa Nobre. Faixa Nobre. Quanto tempo que tem essa banda? 41 anos. 41 anos. Qual que é, em que formação vocês já estão? Porque já deve ter morrido uma tantada. Eu estou bem conservado ainda, eu acabei de sair do formal. Vocês e os outros? Estão tudo... Estão tudo lá, tudo na pele de aranha pendurada. Só osso, né? Nem pele mais. Então vamos lá, peça a sua piada, por favor. Piada do quê? É, conta uma de viúva. De viúva? Viúva. De viúva, vamos lá. Se você não quiser contar aquela do padre. Vou contar a piada de viúva. Deu um zoom no rosto dele? Que eu queria falar um negócio importantíssimo. O senhor com um nariz deste tamanho... Eu passei três vezes na fila. Não, isso aí no 69 entra no c... pessoa. Porra! Tira o microfone da mão desse homem Glauco. Pelo amor de Deus, senão ele não vai terminar de falar não. Isso aí vai falar... Pelo amor de Deus. Piada de viúva. Seu fela da p... Você falou que era de padre, caralho. O mar no seu c... velho também. Você vai ver que vai dar merda no seu próximo exame da próstata. O médio vai dar uma dedada, você vai falar... Ai, caralho. Mas piada de viúva, tem uma que eu sempre lembro dessa. Mas em alguma das edições eu já contei do priapismo. Não, você não botou, né? Então eu vou contar. Eu tenho um tio meu... Como é que o senhor chama mesmo? Israel. Israel. É... Você não pode... Você não serve pra ser múmia, viu Israel? Porque se você for Israel, vai ser Israel com faixa de gás. Aí não vai dar certo. Nossa. Mas vamos lá, vamos. Eu tô fazendo isso que é pra enrolar, pra lembrar a piada dele. Meu avô, meu tio, meu tio tinha uma doença que se chama priapismo. Pra quem não sabe, priapismo é aquela doença que o cara tem a rola congelada. Ele fica o tempo todo com a rola dura. Depois vocês pesquisam na internet. Priapismo é uma doença que a rola fica dura o tempo todo, o tempo todo. E além dele ter priapismo, ele tinha problema no coração. Então um dia ele tava comendo a tia Cláudia. Ele tava por cima, ele tinha tomado energético demais. Ele infartou, morreu em cima da tia Cláudia com a rola dentro dura. Porque a rola dele não amolecia. Na hora que ela puxou ele morto, só fez aquele barulho, né? A bicha saindo, né? A bicha molhada. Ele caiu aquela rola dura pra cima. Chamaram o doutor Renato, que era o médico tomar a conta dele. Aí chegou e falou, doutor Renato, e aí? Aí fudeu, porque o priapismo dele aconteceu. Vai ter que enterrar desse jeito. Tá bom, foram preparar o velório. Botaram o caixão, botaram o corpo do tio deitado ali. Aquela rola pra cima. Encheram de flor em volta. Na rola eles jogavam aqueles arcos de coroa de flor, sabe? Brincando igual aquele pino do parque que você joga pra ganhar aquela... Arremessando aquele arco. Até cobrir a rola dele. Cobriu, ficou aquele corpo deitado com aquela roupa de coroa de flor. Aí teve o... O velório. O corpo ali. Começou a chover. Aí veio doutor Renato e falou, ó... Precisa enterrar, porque daqui a pouco a rola dele apodrece. O povo não vai aguentar o cheiro de rola podre aí. Hora de fechar a tampa do caixão. Cadê? Fechar? Que a rola não deixava. Na hora que empurrava, a rola fazia a força e... VAM! Abria a porta de novo. Chamaram doutor Renato, levaram o corpo lá dentro. Falou, olha, vamos ter que dar um jeito de enterrar. Doutor Renato falou, não, se cortar, né? A gente corta, tira a rola dele fora. Aí minha tia falou, não, nasceu junto, tem que enterrar junto. Ele falou, não, a gente enterra num caixão de anão. Pega um caixão de anão, joga a rola e bota na mesma cova ali um caixão. Falou, não, nasceu junto, tem que enterrar junto. Doutor Renato falou, então tudo bem. Traga um bisturi aí. Trouxe o bisturi, ele passou em volta da rola dele certinho. Fiz aquele cortezinho no pé mesmo assim. Vá! Caiu aquela rola, bateu a cabeça na boca dele. Puf! Que é o som de todo homem que tá aqui vendo isso aqui. Se o homem pudesse, ele chupava a rola dele mesmo. Na hora que caiu, minha tia falou, mas vai enterrar junto. Ele falou, vai, fique tranquilo a senhora, vira aqui ele de bruxo. Viraram. Viraram ele de bruxo, o doutor Renato pegou aquela rola grande. Encostou aqui no miolo do olho da goiaba. Olha, foi a primeira vez que eu descobri que dá pra comer um c** de rosca. Porque ele não empurrou reto não, ele foi rosqueando assim ó. Ele ia puxando e forçando, a bicha foi entrando, entrando. Na hora que tava quase no final, chovendo. Uma goteira deu e bateu aquela gota de goteira, caiu bem na testa dele e veio escorrendo aqui pelo canto do olho, como se fosse uma lágrima assim. A hora que minha tia viu aquilo de frente, ela falou, para doutor Renato. Olhou pra ele com aquela lágrima escorrendo, falou, tá vendo aí? E depois tu falava que eu que era manhosa, né? Ô besteira grande, né? Mais uma só pra encerrar. Mais uma. Funcionou essa, né? Foi longa, mas funcionou. Vai ser um quadro longo, mas funcionou. O senhor. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Como é que é o seu nome? Fabiano. Fabiano. Cadê o César Menotti? Veio junto. O físico é igual, né? Você trabalha com o que, Fabiano? Sou gerente de produção. Gerente de produção. Você veio com quem no show? Veio com minha esposa, meu irmão e minha cunhada. Sua cunhada. Você tem filhos? Tenho. Que bom. Então também é um gerente de reprodução, não é isso? Também. Pode falar, qual que é a sua piada? Queria uma piada em homenagem a minha cunhada. Cunhada Cachaceira. Piada de cunhada Cachaceira? Isso. Porra, aí fica... Como é que você chama, cunhada? Érica. Érica. Essa é uma namorada érica ou marido? Marido. Marido. Como é que você chama? Fabrício. Fabrício. Trabalha com quem, Fabrício? Técnico de reprodução. Técnico de reprodução? Isso. Vocês têm filhos, Érica? Tem. Quantos? Uma filha. Uma filha. E com outras mulheres, quantos você tem? Agora eu não posso falar. Eu sei disso. Eu sou pai agora, recente. Minha filha tem oito meses. Se eu soubesse que filho dava tanto trabalho, eu juro que eu só comia... Eu tô tentando, mas a lágrima escorre e ela para. Então, Érica, faz o seguinte. Para de enfiar as coisas no **** dele. Eu não falei que era dela, eu falei que era minha. Pronto. Pode cegar o microfone. Pô, o cara vai falar um negócio desse da minha frente a todo mundo, hein Glauco? Tô enchendo o saco, pô. Não se meta, eu tô zoando. Fique tranquilo, a gente tá zoando. É piadinha, teatrinho. Fala pra caralho também, hein? Perdeu, hein Russo, hoje, hein? Perdeu. Piada de cunhada. Piada de cunhada. Piada de cunhada. Aí a cunhada... Não, cunhada cachaceira é tranquilo. Cunhada cachaceira eu lembrei uma, boa. Dei uma ótima, inclusive. O cara tá chegando em casa. A esposa dele tá na porta. Esperando ele varrendo a calçada. A cunhada não tá varrendo a calçada com a esposa porque tá bêbada, dormindo. Porque é uma cachaceira. Tá indo, tá indo. Aí o cara chega em casa, a esposa varrendo a porta, a cunhada no quarto bêbada, dormindo. Nem viu o que aconteceu. Porque é uma cunhada cachaceira. Hora que ele para na porta, a esposa varrendo a calçada, ele olha pra ela bêbada e fala E aí, vai varrer ou vai voar? Ela fala, não fale assim, fecha a porta na cara dele. Na hora que ela fecha a porta na cara dele, a cunhada bêbada dá um... Na cama, sabe? Só um espasminho assim, como que acordasse. Na hora que a esposa fecha a porta, o cara bêbada na porta e começa a bater na porta. Abra a porta, ela não abre. Abra a porta, ela não abre. Aí o homem é inteligente. Ele fala, abre a porta que eu trouxe um buquê de rosa pra mulher mais linda desse mundo. Olha que ela abre a porta, a porta... Ela fala, cadê o buquê de rosa? Ele fala, cadê a mulher mais linda desse mundo? Aí o cara vai subir na escala em direção ao rumo do quarto da cunhada. A mulher fala, você não me ama mais. Ele fala, eu amo. Eu amo. Eu amo. Ela fala, onde é que você vai? Pra comer uma sobremesa. Ela fala, mas por que você não tá indo na cozinha? Porque você é o prato principal. Na hora que ele entra no quarto, ele bota a caixa de Viagra em cima da pia do banheiro. Porque o homem, ele costuma, né? Viagra, Cialis, essas coisas. Você usa esse tipo de coisa? Não? Viagra, Cialis. Ele coloca o Viagra em cima da pia. Hoje em dia tem o Viagra de 50 e 100 miligramas, né? Esse dia eu fui comprar, eu só uso o de 50 miligramas. A enfermeira falou, não tem mais, só tem o de 100 miligramas, mas aí você quebra no meio. Eu falei, minha esposa? Ela falou, não, o comprimido. Ele botou a caixa de Viagra aqui, ele viu a cunhada deitada. Quando ele vira, ele tem um cachorro São Bernardo, o cachorro come a caixa de Viagra todinha. Doze horas depois, na sala, o cachorro rodando com a rola no tapete. Parecia um pião. Ele deixou uns quatro dias ali pra ver se baixava a rola do cachorro, não baixava, acordou o cunhado da cachaceira, acordou a esposa, resolve isso aí. Ele levou no pet shop. Chegou no pet shop, o médico olhou e falou, não, isso aqui já gangrenou, não. Já vai ter que cortar a rola fora desse cachorro. O senhor quer que corte a rola do cachorro fora? Ele falou, não, corte só as unhas, por favor, que tá arrastando as minhas. Então, deu por hoje, muito obrigado pelo carinho de vocês. E se você tá gostando do Vocês Pedem Eu Conto, peça sua piada aqui nos Coisas, venha no meu show assistir ao vivo, se inscreve no canal, curte, compartilha, fala pros seus amigos e assina. Ativa as campainhas pra você receber as notificações e muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, Santo André, mais uma vez. Agora acabaram as gravações, eu continuo o show normalmente, essa parte agora fica engraçada. . . . . . .